Oi, segundo ano, tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto, nós estamos aqui para mais uma aula do líder em mim, ensino religioso, tá? E aí, como é que vocês passaram essa semana? Tivemos na semana passada, uma semana de sombra e água fresca, que foi o que? Aqueles dias foram maravilhosos e essa semana nós tivemos aí uma semana de muito estudo, muito ensino e aprendizado e eu acredito que vocês estão ótimos, tá bom? Então, agora nós iremos para a nossa aula. Vocês irão abrir o livro de vocês na página 41, para dar sequência ao nosso conteúdo, coragem e consideração do hábito 4, pense e ganha ganha, tá bom? Então, abra aí o livro de vocês, espera você abrir o seu livro, pegar o seu lápis, você pode dar uma pausa aí no seu vídeo rapidinho para você pegar esse material, tá bom? E agora que vocês já estão com eles, tudo ok, vamos para a nossa aula. Eu desenhei aqui para vocês uma balança, vejam que o mesmo peso que nós temos em coragem, nós também temos aonde? Em consideração. Vocês conseguem lembrar o que a tia Luzi Leni falou na aula passada do líder em mim, sobre o hábito 4, coragem e consideração? Lembra que a tia colocou aqui umas setas, uma verde, uma amarela e explicou o que que era consideração, o que que era coragem? Pois é, pois agora nós temos aqui essa balança, vejam que o mesmo peso que está em coragem, nós temos também em consideração. Você é líder, você tem também essas características, você tem em você, olha que todo líder, ele deve ser o que? Deve ser corajoso, deve ter coragem e deve considerar a opinião do outro, considerar o que o outro pensa. Mesmo que eu não aceite, mesmo que eu não concorde com o que o meu colega está falando, mas eu devo que respeitá-lo e devo considerar o que ele está falando, não é isso? E nós temos na página 41, um exemplo, dois exemplos. Olha só, dois exemplos que você irá com a tia acompanhar agora. Líderes, eles têm o que? Coragem para compartilhar seus pensamentos e considerações pelos outros. Quando você tem ali uma ideia, vamos ver aqui com a tia Luzlenho. Nós iremos fazer, nós queremos comemorar algo na nossa sala de aula. Aí a tia Luzlenho chega e pergunta, vocês têm alguma ideia para que nós possamos fazer nesta data? Quais são? Quais são essas ideias de vocês? De repente, você aí tem uma ideia fantástica, tem uma ideia maravilhosa, mas você não teve coragem de falar, tia Luzlenho, eu tenho aqui uma ideia, uma ideia de fazer uma festinha, preparar uns balões, eu tenho lá também a ideia de fazer uma decoração linda, esperar o nosso colega para essa festa, assim, assim, mas você não teve coragem. Aí você, de repente, falou para o outro colega, aí o seu colega muito esperto, ei tia, eu tenho cor, eu pensei assim, 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 e deu a ideia e eu fiz como? Eu fiz, eu aplaudi muito bem, eu gostei, vamos fazer então? Olha aí, de quem foi a ideia? A ideia foi sua, mas você na hora não teve coragem e falou para o colega, o colega ouviu, ah, pois eu vou. Isso muitas vezes acontece em sala de aula, quando a tia está explicando um conteúdo e pergunta algo. Você, às vezes, tem vergonha de falar, não sente aquela coragem de falar, sabendo que sabe a resposta. E o que acontece? Vai no coleguinha que está ali à sua frente, ou atrás, ou do lado. Oh, o que a tia perguntou é isso e isso. Aí eu coloquei, ei tia, olha aqui a resposta. E aí, acertou. Então, tenha coragem, respeite os seus colegas, respeite quem está ao seu redor, mas tenha coragem de falar, tá bom? Então, vamos agora aqui. O que você faria em cada situação? Vamos ver quais são essas situações. Pense e faça ilustrações usando balão de fala. Você irá pensar o que você faria nesta situação de número 1 e irá reproduzir aqui ao lado. Nesta situação número 2, irá reproduzir aqui. A tia vai ler. Ó, um colega quer pular corda na hora do recreio, mas você quer o quê? Você quer apenas lanchar e descansar. Como usar a coragem e a consideração para responder o seu colega? Será que você vai brincar com ele? Vai pular corda mesmo estando cansado e com fome? Só porque não teve a coragem de dizer para ele, respeitar o que ele quer nesse momento? Pense e vamos fazer aqui o seu desenho, tá bom? Vamos reproduzir aqui nesses balões de fala. Você pode falar, pode escrever. E vamos ver que a tia quer conferir com você. A segunda, diz assim, a segunda ideia, vamos lá. Situação. Um colega está forçando você a ser malvado. Olha que coisa feia. Malvado ou malvada, como outra criança da escola. Quer que você a empurre e fale coisas feias para esta criança. Como utilizar a coragem para resistir a pressão e dizer nada feito? Pense aí e responda, tá bom? Então, essa aqui é a nossa atividade de hoje, certo? Espero que vocês façam com capricho, tudo bem? Então, até a nossa próxima aula. Na próxima aula, nós já iniciaremos aí um... Ainda no hábito 4, mas ainda vamos o que? Concluir este hábito, tá bom? Então, até a próxima. Até a próxima.